Elaine se inscreveu no Enem pela segunda vez e tenta uma vaga para o curso de administração. A estudante de 20 anos estava esperando a primeira filha. Com apenas meia hora de prova, o bebê deu o sinal de que estava chegando. Elaine disse que ficou dividida, feliz pelo nascimento da filha e triste porque não conseguiu concluir a prova do Enem. Ela só respondeu cinco questões. Fui para lá, estava me sentindo normal, aí deu uma dor na minha barriga, aí eu fui no banheiro, pedi para ir no banheiro. Aí a fiscal me levou, quando eu cheguei lá a bolsa tinha rompido. Acordando, chamou a SAMU, só que a SAMU demorou. Como demorou, já tinha gente me esperando lá fora, o que podia acontecer. Aí me levaram para o Banizaras. Aí quando chegou lá a maternidade não tinha vaga. Aí o hospital pegou e me transfirou para cá, para o hospital para morar. Agora, mais tranquila, com o Luna nos braços, Elaine aguarda para fazer as provas e participar do concurso. Eu não sabia se ficava triste, se eu ficava feliz, porque eu tinha me preparado para fazer a prova. Mas aí eu vou ter outra oportunidade de fazer e fica melhor. Como é que é o nome da neném toda? Luna Quimberto da Silva. Tchau.